O meu pai, ele teve uma tricoleucemia, a princípio ele não foi diagnosticado com essa doença. No momento que ele mais precisava fazer os exames, que tinha que ser em Salvador, nunca teria que ser aqui, ele teve que pegar a UTA-R. De excelente serviço, foi prestado para o meu pai, isso mostra que a capacidade de Teixeira é muito maior do que às vezes a gente imagina. De coração, só tenho a agradecer ele. Ele não mediu esforço e não mede esforço, não é só para mim não, para quem precisa. Trabalhar em conjunto é uma receita de sucesso. Foi assim que nós realizamos quase 70 atendimentos em UTI aérea, salvando vidas. E essa policlínica está sendo construída em parceria com o governo do estado. Portanto, trabalhar em conjunto beneficia a região e fortalece a nossa Teixeira de Freitas. Só conquista bons parceiros quem tem atitude, inteligência e mostra trabalho. Teixeira decolou de vez. João foi incansável em sua caminhada. E o resultado do trabalho está aí. Na policlínica, por exemplo, as pessoas terão atendimento especializado de graça, fruto do trabalho conjunto com o governo do estado e com os municípios vizinhos. João trabalhou e Teixeira ganhou. Trabalhamos muito para conquistar os postos de saúde, essa UPA, a policlínica e o centro de reabilitação. Mas a verba só vem para quem corre atrás, para quem trabalha e para quem tem credibilidade. João trabalhou e conquistou para Teixeira de Freitas a UPA 24 horas, que funcionará de segunda a segunda, com mais de 10 leitos, para atender até 300 pacientes por dia, resolvendo ali mesmo cerca de 97% dos casos. Invertir na saúde é investir na qualidade de vida dos teixeirenses. Basta andar pela cidade para comprovar o trabalho de João, que pode estar debaixo dos nossos pés, em frente aos nossos olhos ou até mesmo no céu. Como no caso da UTEA aérea, que vimos no início do programa. É mais saúde, é mais Teixeira, é mais João. Teixeira, é mais João.